Solo e da adubação, porque o solo é o que? O suporte da planta, é onde ela vai ali desenvolver suas raízes, crescer e tudo mais. Só que, quando a gente fala substrato, às vezes tem gente que confunde, né? Fala, mas eu pensei que solo, terra era a mesma coisa. É como se fosse uma terra melhorada, o substrato. Que é como se fosse a terra, só que ela tá com uma coisinha misturada ali. Tem um esterco, talvez um outro tipo de matéria orgânica que ajuda, deixa ele mais fofinho, né? Essas coisas, que seria tipo a terra, mas o adubo forma o substrato. E o adubo é a fonte dos nutrientes, né? Que seriam como se fossem umas vitaminas ali pra planta, que ela também precisa tanto da luz, mas ela também precisa desses nutrientes pra poder crescer. É, dá flores, dá frutas. Às vezes a planta, ela tá com muita folha, mas não tem nenhuma flor, nenhum fruto. Às vezes pode ser falta de algum adubo, né? Enfim, sem nutriente a planta fica fraca. É como se fosse a gente, sei lá, quando pega uma gripe, tá com uma unidade baixa. Fica de cama uns três dias, né? Fala, não, mas eu tô com uma unidade boa, não sei o quê. Ah, só pega um resfriadinho ali, toma um chazinho, qualquer coisa. No outro dia você já tá bom. Então, o nutriente, ele dá essa força pra planta, né? Ela, com mais saúde mesmo, tá? Combater essas pragas e doenças que vierem acontecer. Mas, pra frente, eu vou até falar a respeito disso, dessa suscetibilidade que ela fica, né? Ela fica bem fraquinha. E é quando as doenças e as pragas montam em cima mesmo. Fala com o substrato, pra ele ser bom, ele tem que permitir a convivência de micro-organismos, né? Seriam fungos e bactérias do bem, que é eles que vão degradar aquela matéria. Que nem você falou, ah, a palhinha vai servir como adubo. Mas como é que ela forma esse adubo, né? É porque ela se decompõe pela ação desses micro-organismos. E isso acontece na natureza, é muito comum, tipo, em bosques, em florestas. E a gente vê que no chão tem várias folhas e galhos. E tem uns pedaços maiores e outros menores, né? Então, em vários estágios de decomposição. É assim que as plantas, na natureza, elas são adubadas. E aí, essa degradação daquele material vegetal e animal ali, às vezes até insetos e animais mortos, os micro-organismos também decompõem, vira tudo adubo, vira tudo nutriente. Então, quando a gente fala em nutriente, a gente tá falando de vários. É quase a tabela periódica inteira, né? E cada um tem seu nome e sua função na planta ali. Eles são responsáveis, então, para formar folhas, frutos, flores, suas próprias sementes também. Manter a planta durinha, em pé ali, né? Ter uma estrutura. Essa questão da resistência a pragas também. Que a planta, se ela estiver bem nutrida, ela consegue resistir ao ataque dessas pragas e doenças, né? Consegue até, talvez, combater um pouco ali. Porque se ela estiver forte, a praga vem ali, mas vem uma ou duas e tal, logo vai embora, porque vê que aquela planta ali, ela não vai conseguir atacar. Ela vai e busca outra, né? Tem uns nutrientes até que têm uma função celular mesmo, né? A questão de enzima. Uma questão bem específica mesmo, parede celular, essas coisas, né? Que a maioria dos metanutrientes. Quando a gente fala em fornecer adubo, a gente pode ser tanto orgânico ou químico, né? Só para pontuar aqui essa questão do químico, a gente chama de químico, mas não quer dizer que foi feito, tinha no vídeo, nem nada parecido. Mas é sim porque ele foi feito em uma indústria, né? Ele teve todo um processamento ali para poder ele ser liberado de uma forma muito rápida. É como se você colocou ele no solo e a planta já consegue absorver. Quando a gente fala em adubo orgânico, é mais lento, né? É o material vegetal e animal, ele vai se decompondo ali, mas ele vai ter uma liberação mais lenta, porque ele também vai ajudar na questão química do solo, né? Que é essa questão da fertilidade dos nutrientes. Mas ele vai ajudar na questão física também, vai deixar o solo mais fofinho, mais poroso. Poroso, eu digo, é com mais ar ali, de forma que a água infiltre em uma rapidez maior, não fique empossada. E o biológico é permitir essa vivência dos micro-organismos, porque na natureza eles existem e estão ali também, né? O tempo todo. E quando a gente fala em um canteiro, em uma planta, em um vaso, é muito importante ter esses micro-organismos também, que eles também são do bem. Então, uma das coisas que me perguntam bastante é a questão da frequência da adubação. Anota aí, pessoal. Porque, como eu comentei, na natureza a planta está constantemente sendo adubada. E quanto que a gente vai adubar? Acaba que é uma coisa nossa, né? Tem gente que fala, ah, fruteira é de três em três meses, horta é de mês em mês, não sei o quê. Vaso é flores, tal dia, tal semana. Eu acho que assim, é por conveniência também, né? Eu gosto da... Eu, particularmente, na Maiana, gosto da frequência de uma vez por mês. Não é aquela coisa de tipo, ah, toda semana tem que ficar adubando, não sei o quê. Você não precisa se preocupar com isso. Só que não pode passar de três meses sem adubar nada. Então, eu acho que é... Mas assim, você saber uma frequência bacana pra você, colocar uma quantidade pequena, né? Não adubar um monte ali de uma vez. E levar em consideração o que está no pacote, né? Do adubo ali. Em geral, quando você compra, também está informando, olha, a frequência é, sei lá, a cada 15 dias, uma colherzinha ali de sopa. E tá bom, entendeu? Então, varia a partir dessas condições, né? Pra você poder escolher a frequência. É, até nos pacotinhos das cimentos, também tem a indicação de quando você deve fazer a adubação. Tanto a adubação inicial e também a adubação de reposição. Vai depender muito da cultura. Isso. Por exemplo, o rabaneta, ele é uma cultura de curto período. Você só vai fazer uma adubação. Eu faço, por exemplo, a cada 15 dias, porque a duração dela é de 30 dias. Você já pode fazer a colher. Quando você for adubar um mês, já colheu. Não faz sentido. Isso. Não faz sentido mais. Tem que levar isso em consideração também, realmente. Essa questão da... O ciclo muito curto é o ciclo muito longo, né? Aí precisa dessa questão que você falou da adubação. Se for ainda, por exemplo, uma fruteira que de tempos em tempos ela produz os frutos, então você tem que fazer uma adubação com o intuito da próxima frutificação. Então, é importante você manter essa frequência para poder... A planta, ela sempre tem nutriente para todas as fases dela. Ah, agora é para emitir folha nova? Então, adubo agora. Não, mas daqui a tantos meses ela já vai frutificar. Então, eu tenho que colocar um adubo aqui agora para ela poder emitir as flores, né? Para poder formar o fruto e etc. É, já que as frutifras, elas têm um período que entrem em dormência. Então, não vai adiantar você adubar. Justamente, a maioria delas é no inverno. No período de inverno, elas entrem em dormência, tem umas que caem até as folhas. É. Aí, nesse período, não vai adiantar você adubar porque a planta está dormindo. Ela não vai consumir os nutrientes da adubação que você colocou. Então, não vai adiantar muito. Por isso, a importância de entender da espécie que você está trabalhando. Sim. Você entender. Ah, essa aqui tem planta que se você não podar, ela não produz fruto. E tem planta que não se importa com essa questão de poda, né? Então, é muito importante você entender como é que funciona aquela espécie que você está trabalhando, né? Que nem você comentou do rabanete. Se eu não souber que o ciclo dele é curto, eu vou... E que nem eu falei, a minha frequência que eu gosto é de uma vez por mês. Se eu for adubar em um mês, já acabou. Vai nascer um rabanetinho pequenininho e eu vou falar que eu errei. É. Vai ter a raiz fininha lá e eu falo, ué, não virou. No tomateiro, por exemplo, você pode fazer adubação uma vez num mês, já que ela não é uma cultura de curto período. Ela vai... Aí está produzindo até 150 dias. Você consegue estar produzindo. Aí, então, você pode fazer uma adubação a cada 30 dias, que vai ser muito boa para o tomateiro, no caso. de curto período.